Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e novamente vamos falar a respeito de Ada Cardano e digo isso porque eu vou te apresentar um panorama um pouco diferente do que a maior parte das pessoas está falando a respeito dessa moeda muita gente fala assim, ah, Cardano morreu, Cardano já era eu não digo que as pessoas estão totalmente erradas, mas é interessante a gente alinhar exatamente essa informação, tá? bom, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha justamente com a API configurada na Binance você não sabe o que é a API, não sabe como funciona o robô e tal, acessa aí que você vai entender tudo perfeitamente e eu vou pedir um like para vocês, cara, sério, faz muita diferença se você der um like, se você deixar um comentário se inscrever, por favor, dá essa força aí porque estou precisando então bora lá meus amigos eu apresentei aqui para vocês ontem, inclusive uma análise técnica apontando que o fundo de preço da Cardano está um pouco distante e qual o problema? se ela perder realmente o suporte que temos agora, ela vai buscar um fundo um tanto profundo esse é o problema mas eu queria trazer aqui para vocês uma ótica um tanto mais fundamentalista a gente viu a Cardano crescendo, por quê? por conta da lentidão da Ethereum então veio o Bitcoin que era uma moeda para ser dinheiro do dia a dia a ideia é você ir até a padaria e comprar pão com Bitcoin porém isso, não que não seja possível, mas não é algo aceitável não faz sentido você, de repente, pagar 20, 30, 40, 50 reais de taxa para comprar um pão de 2 reais ou para fazer uma compra de 10 reais então o Bitcoin se mostrou mais eficaz como uma reserva de valor até porque a criação do Bitcoin foi algo feita através de um método e um planejamento pelo menos é assim que eu entendo de que não haveria uma adoção a nível mundial era para ter adoção, mas ao mesmo tempo o sistema não estava preparado para isso a blockchain do Bitcoin não estava preparada para essa adoção mundial não como moeda de uso corrente daí, em resposta a isso, surgiram várias outras criptomoedas e o Bitcoin também não estava preparado para esse mercado todo com 20 mil criptomoedas aí das mais doidas possíveis e o que acontece é que, então, ele assumiu o papel de reserva de valor ele continua funcionando normalmente, seus fundamentos continuam válidos mas ele tem sido usado como uma reserva de valor diante do que o mercado cripto é hoje o Bitcoin, diante do mercado tradicional, ele não é uma reserva de valor isso eu digo por quê? porque o ouro é uma reserva de valor é um ativo físico, embora possa ser que tenha uma quantidade infinita ou no mínimo inauditável de quantidade de ouro que existe no mundo ainda assim o ouro se mostra muito mais eficaz do que o Bitcoin ele pode não ser tão prático você comprar ouro é um negócio burocrático e eu não estou falando de papel de ouro não porque se o objetivo aqui é você se proteger da crise você tem um papel de ouro dependendo do tamanho da crise não vai prestar para nada porque o banco vai sumir com o seu dinheiro e você não vai estar com ouro o banco pode falir, pode sumir pode vir uma determinação estatal que vai definir que o banco não precisa te entregar o ouro e ele vai te compensar na moeda estatal e essa moeda pode não valer mais nada e o Estado falar que vale então, para grandes crises o papel do ouro não vale nada o ouro em versão física é muito mais caro que o ouro em papel existe essa discrepância então, é burocrático de você comprar esse ouro dependendo da quantidade de ouro que você for pego você tem que comprovar isso daí não é um negócio tão simples é perigoso porque se você guardar na sua casa alguém pode invadir sua casa se você vai transportar esse ouro simplesmente podem te roubar esse ouro e o Bitcoin diante do ouro é muito mais seguro é muito mais prático é muito mais rápido é muito menos burocrático então, cada um tem suas características mas qual o problema do Bitcoin? oscila muito então, do mesmo jeito que você pode ganhar muito também ok, isso é positivo mas você pode perder então, com essa oscilação toda o Bitcoin não se mostra como uma reserva de valor para o mercado tradicional ele se mostra como uma alternativa de reserva de valor dentro do nicho das criptomoedas vai chegar um determinado momento em que a gente vai ter uma adesão tão forte tão grande do Bitcoin que ele vai subir e vai ter tanta gente e um volume financeiro tão grande envolto nessa história toda que aí sim o Bitcoin vai ter uma oscilação apenas lateral e não mais subindo e descendo hoje a gente vê aí Bitcoin em 10% no dia cara 20% 2017 era 40% no dia mas eu penso que daqui a 3, 4 anos o máximo que a gente vai ver em um dia só é 2, 3% e daqui a 10 anos é 1% 0,5% o pessoal já vai estar fazendo notícia sobre isso então depois do Bitcoin vieram várias outras opções como por exemplo o Ethereum o Ethereum veio aí com a questão dos contratos inteligentes então você ia registrar um conjunto de informações na blockchain do Ethereum e o dinheiro só seria liberado mediante determinadas condições de um cumprimento de um contrato ou acesso a partir de várias chaves ou seja abriu uma possibilidade gigantesca para o mercado coisas que não existiam antes pelo menos não nessa era da humanidade talvez se existiam tecnologias no passado talvez isso existisse mas com isso a gente observa que o Ethereum ele solucionou aliás não só solucionou o problema do Bitcoin hoje não é mais solução mas um dia ele solucionou como ele trouxe um novo nicho ele elevou o patamar do que significa ser criptomoeda só que o Ethereum ainda assim ele teve o desenvolvimento das suas aplicações de uma maneira muito lenta daí o que aconteceu? chegaram várias outras opções como por exemplo a Ada Cardano que supriu muito do que o Ethereum fazia teve ainda mais possibilidades do que o Ethereum e o pessoal se empolgou com isso aí só que o que também a galera não previa é que ia vir Solana Polkadot Avalanche e muitas outras Solana nesse momento a gente vai descartar porque ela tem sérios problemas de segurança né e os próprios caras falaram tá em fase beta então tá quando sair da fase beta a gente conversa tá vamos fazer assim quando você resolve esses problemas de segurança esse negócio de TPS que não é bem TPS daí depois a gente conversa tá muita gente eu sei que vai ficar meio chateadinha com isso mas eu não tô aqui pra agradar as pessoas né tô aqui pra falar o que eu penso e a grande questão é a seguinte a Avalanche a Solana apesar de seus problemas a Polkadot a Polygon enfim comeram grande parte do público que era da Cardano e aos poucos a Cardano embora seja tem uma plataforma de desenvolvimento mais rápida que a do Ethereum apareceram moedas que eram muito mais rápidas em vários aspectos do que a da Cardano então muita gente fala assim a Cardano morreu já era fim da Cardano não cara você tá errado não é assim não é assim tudo que a Cardano se propôs a fazer ela continua fazendo vamos lá eu vou fazer um comparativo aqui do Bitcoin como se fosse armas aí você pega por exemplo uma pedra se você meter uma pedrada em alguém você vai machucar pra caramba você vai machucar a pessoa você vai mas agora vamos comparar isso daí com uma besta de atirar flechas tipo aquele arco e flecha só que em formato como se fosse uma pistola que atira flechas enfim é muito mais eficaz você vai ter uma distância maior você vai ter uma efetividade maior a pedra que é o Bitcoin parou de funcionar? não não parou não parou tá funcionando mete a pedrada lá que funciona que resolve a besta que é o Ethereum continua fazendo seu efeito e daí veio a arma de fogo né o revólver que é a da Cardano funciona 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 que é uma beleza muito melhor que o arco e flecha mas daí chegou a arma de desintegração ultralaser da avalanche ou das outras Ethereum killer enfim então assim a da Cardano parou de funcionar ela continua sendo efetiva continua sendo boa a valorização dela vai depender obviamente da adesão do mercado mas ela continua tendo a funcionalidade dela ela vai se desenvolver? vai ela tem muitas características que muitas vezes são melhores do que essas Ethereum killer sim só que a grande questão é que infelizmente a Cardano tá se tornando cada vez mais mais uma no mercado das criptos entende? então eu penso que eu não vou ver mais Cardano pau ah Cardano ah o hype não ela eu penso que a gente não vai ver hypes absurdos da Cardano mas a Cardano vai continuar sendo uma criptomoeda que vai continuar tendo aí os seus acertos e ela vai acertar muito ainda né ela é um pouco devagar pro mercado que a gente tem hoje mas ela acerta bastante ela pode não ter uma adesão forte mas os fundamentos dela funcionam então Cardano a gente vai incluir no bolo criptomoedas tá então o que acontece mercado cripto sobe a Cardano vai subir mercado cripto desce a Cardano vai descer ela virou só mais uma eu ainda sim sou o holder de Cardano ainda sim penso que vale a pena Cardano mas existem outras muito melhores mas a questão é que a gente não tá falando de time de futebol você não precisa torcer pra Cardano dar certo você não precisa torcer pra Avalanche você pode ser holder da Avalanche você pode ser holder da Solana você pode ser holder da Cardano do Bitcoin da Ethereum todo mundo junto a diferença é que você vai dosar né como eu falo aí por exemplo eu tenho 50% em Bitcoin 10% em Avalanche 5% em Ethereum 5% em BNB e ainda tenho 5% na da Cardano ainda tenho ele vai continuar a oscilação de acordo com o mercado e tudo mais a Cardano vai ser a média de todo o mercado cara ela não morreu ela se tornou apenas mais uma mas é claro que pra ganhar cliques pra ganhar views pra ganhar acessos você vai ver a notícia e o fim da Cardano muita gente falando disso só que saiba que não é o fim tá talvez venha algum desenvolvimento alguma aplicação a respeito da Cardano que venha colocá-la em um novo patamar um novo hype e tudo mais né mas continuando o desenvolvimento da maneira como está e diante da possibilidade de ainda virem mais Ethereum Killers superiores ou uma moeda que faz tudo que a Cardano faz e ainda consegue fazer coisas que ela prometeu que ainda vai fazer e ainda funcionalidades novas vai hypar mais que a Cardano não tem conversa não tem desculpa né então a Cardano foi boa em um momento que ela era praticamente única né ela era praticamente a única Ethereum Killer que tinha de respeito ali mas agora ela não é mais e a gente vai ter que lidar com isso você que é holder da Cardano cara cai na real você vai ter que lidar com isso você tem uma moeda guardada que infelizmente agora é só mais uma bola pra frente tá na hora de tomar uma decisão vamos ver aí pensa o que é melhor pra você você vai continuar segurando essa Cardano e vai começar por dinheiro em outras você vai vender um pedaço da Cardano pra pôr dinheiro em outras eu não vendi eu tô roldado porque a época que eu comecei a comprar Cardano é um preço totalmente diferente de hoje eu tô no lucro só que às vezes a sua situação é diferente da minha então você vai ter que fazer uma dosagem nisso tudo pra entender até que ponto pra você vai valer a pena se você me perguntar assim Cardano é boa é interessante eu vou falar que sim cara é um projeto muito bom eu gosto pra caramba acho super legal tem coisa melhor? tem ah Marcos vou começar fala uma moeda aí Bitcoin Bitcoin ah mas você não falou que o Bitcoin é a reserva de valor do mercado das criptomoedas ah e depois do Bitcoin Avalanche e Ethereum aí você vai fazendo o seu próprio ranking entendeu? então é isso muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais